André Bahia, esse mesmo que já está negociado com o Feyenoord da Holanda, esse mesmo que está processando e está sendo processado pelo clube. Pois é ele quem abre as portas para a salvação do Flamengo. Graças a Deus escondi em campo aí para essas pessoas aí que estavam me processando, que estavam falando besteira aí contra mim. Ibsen faz o segundo do Flamengo. Até o Wellington, que não marcava havia quatro meses, deixo dele. Para irritar os dirigentes rubro-negros, é de André Bahia o quarto gol. Volta Redonda já está em festa. Como deixá-la ainda maior? Com um chutaço de Atirson de falta. Será que ele fica em 2005? Não sei, bem provável. Mas até agora não tem como afirmar porque não tem nada certo. E no último minuto, olha o que o criticado Felipe faz. Gol que mais parece uma cesta de três no basquete. De chuar. Na comemoração ele faz um gesto como se estivesse jogando a camisa fora. E fala em tom de despedido. Olha o Felipe, pode sair o sexto gol. Felipe tentou a rolada para o Fabiano. Bola voltou para ele. Na entrada da grande área o Felipe clareou. Perno esquerdo por cobertura. Que golaço! Gol! É do Flamengo um golaço do Felipe. Aos 46 do finalzinho do jogo. Um gol de puro talento. Olha só os jogadores reverenciando o Felipe agora. É muita habilidade, muito talento. Felipe, gol de craque. Seis para o Flamengo. Dois para o Cruzeiro. É, valeu ingresso, hein, Alexis Cová. Para fazer esse gol aí tem que saber, viu. Não é qualquer um não. Golaço. Golaço do Felipe. Que é um grande jogador. Tem um talento maravilhoso.